Fala aí Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Mais um momento para a gente trabalhar aqui a nossa biologia daquele jeito, de forma rápida, objetiva, mas trabalhando todo o conteúdo necessário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistema escritor, aula extremamente importante, eu tenho certeza que vai te ajudar. Antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, dá aquele like, espalha para todo mundo que hoje a gente vai responder questões sobre sistema escritor, um dos sistemas mais cobrados e muita coisa para a gente trabalhar aqui, beleza? Vamos embora, vamos começar a nossa brincadeira. Aí DJ, segura a música. É, vamos embora aqui meu povo. A gente vai trabalhar um pouquinho sistema escritor e eu tenho certeza que essas questões que eu selecionei aqui vão te ajudar bastante aí a desenvolver, beleza? Primeira questãozinha, ela fala assim, recentemente, inúmeros casos de doping esportivo. Primeira coisa que você deve lembrar é que doping é a utilização de substâncias ou de qualquer fator fisiológico que aumente o rendimento do atleta. Cuidado que essas substâncias podem ser artificiais ou naturais. No caso de substâncias artificiais, são aquelas que o nosso corpo não produz, mas dentro do nosso organismo, quando injetadas, por exemplo, estimulam a melhor performance do atleta. Existem outras que não são detectadas ou são aquelas que não são artificiais, são aquelas naturais que o nosso próprio organismo produz. Bilbil, qual é a vantagem, então? Por que seria doping? É o que a gente chama de doping fisiológico. A gente administra certas substâncias no organismo do indivíduo que vão potencializar o atleta, mas com substâncias naturais. Por exemplo, imagina se eu coloco hemácias no indivíduo, mais hemácias. Ele já produz. Então, se eu coloco mais, eu vou fornecer mais oxigênio. Só que é uma substância, ou no caso, uma célula, que já é encontrada no organismo. Entende que a presença dela vai ser detectada no organismo como algo já presente. É mais fácil, entre aspas, de burlar o sistema ou a detecção. Mas o que eu quero que você entenda são essas substâncias artificiais. Beleza? Para a gente, eu quero essa substância artificial hoje. Se ela é artificial, foi administrada no meu organismo, ela vai ser metabolizada, ela vai funcionar no organismo. Mas vai ser eliminada em algum momento. É aí que entra o sistema inscretor. Na hora que ele for eliminado, a gente pode detectar isso em algum exame. Então, vamos lá. Inúmeros casos de doping esportivo foram notificados. Como, por exemplo, aqueles envolvidos na delegação russa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Um dos métodos mais utilizados no exame antidope é a coleta e análise da urina do atleta. Para verificar, para verificação da presença de medicamentos proibidos ou essas substâncias que a gente falou. O composto furosimida foi banido pela Agência Mundial Antidoping. Sua principal ação é reduzir a absorção de sódio e cloro a partir das alças do néfro, alça de Henle, anteriormente conhecida, né? Em direção aos vasos sanguíneos adjacentes. Considerando essa informação e seus conhecimentos sobre a fisiologia renal e a excreção dos seres humanos, é correto afirmar que a furosimida, vamos lá, ela tem a ação aqui, ele descreve isso aqui pra gente. Ele diz que a ação dela é reduzir a reabsorção de sódio e cloro. Lembre-se que o sódio, ele é extremamente importante na osmoregulação, não é assim? Então, raciocina. Se a principal função dela é reduzir a reabsorção de sódio, isso quer dizer que o sódio tá passando para o néfro, tá sendo filtrado, e ao invés de absorver, eu tô permitindo que ele o quê? Vai embora. Deu pra entender a parada? Assim como o cloro. Só que uma coisa que você deve lembrar é, aonde o sódio vai, a água vai atrás. Se eu tô perdendo muito sódio, possivelmente, possivelmente não, também vai haver perda de água. Foi ou não? A partir do néfro, lá, tá essa reabsorção. Em direção aos vasos. Então, ao invés de eu tá reabsorvendo esse sódio e esse cloro, eu tô eliminando no xixi. Ponto. Então, é correto afirmar que, vamos lá, diminui a produção de urina, acabamos de falar. Se o indivíduo vai liberar mais sódio, ele lembra onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, se ele tá perdendo mais sódio, ele vai perder mais água. Então, ele vai aumentar a produção de urina. Então, não diminui. Beleza, meu povo? Letra B. Diminui a produção de amônia, mas aumenta a eliminação de medicamentos pelo rim, resultando em diminuição da amostra de análise, não, analisadas, nos testes antidope. Pera aí. Diminui a produção de amônia. A gente não falou sobre metabolismo de amônia. Beleza. Show. Então, segura essa informação. Mas, aumenta a eliminação do medicamento pelo rim, resultando em diluição da amostra analisada nos testes antidope. Então, preste atenção no que ele tá falando. Se você já entendeu que ele aumenta a eliminação de urina, ele vai fazer mais xixi, entende que eu vou diluir mais essa substância, porque ela vai sair na urina. Só que se eu fizer mais xixi, mais água sair na urina, eu diminuo a concentração dessa substância na urina. Isso pode burlar ali o mecanismo utilizado no teste antidope. A produção ou a quantidade apresentada na urina pode ser muito pequena. Deu pra entender a parada? Então, segura essa informação aí. Letra C. Aumenta a produção de urina. Até aí, tudo bem. Resultando na diminuição da concentração do medicamento na amostra. Olha, será que não tá melhor? O que dificulta a detecção no teste antidoping. Opa! Não ficou melhor? Mais completinha. Porque quando a gente fala diminuição da produção de amônia na anterior, a gente pensa que o nosso sistema excretor não excreta amônia em grande quantidade. Já, de fato. Ele vai ser uma prioridade à excreção de ureia. Beleza? A letra C tá mais completinha. Vamos ver se a letra D tem alguma coisa pra gente aí. Aumenta a produção de ureia. Pode ser? O que resulta na diminuição, na diluição da amostra a serem analisadas no teste antidoping. Não é a produção da ureia, assim como a de amônia, que vai determinar a diminuição, a diluição dessa concentração. Não é isso? E sim a produção de urina, mais urina, mais xixi, principalmente por conta da quantidade de água que vai ser eliminada. Beleza? Então, completinha pra gente aqui, resposta letra C. Foi, meu povo. Questão maravilhosa. Cuidado com isso. É muito comum as questões trazerem informações relacionadas a isso. E você tem que pensar na quantidade de água, na quantidade de urina que foi produzida. Sendo assim, vai diluir muito mais a minha urina, diminuindo aí as concentrações das substâncias ali apresentadas. Uma outra questão que eu me recordo agora, acho que foi da UERJ, falava sobre a reabsorção de sódio num indivíduo que apresentava uma dieta restrita de sódio. Então, para pra pensar. Se eu não estou me alimentando com sódio, eu não posso perder sódio. Então, a minha taxa de reabsorção de sódio vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Se liga nisso aí, beleza? Consequentemente, se eu aumento a reabsorção de sódio, aonde o sódio vai, a água vai atrás. Se eu tô puxando o sódio, puxa a água. Não é assim? Eu vou fazer mais ou menos xixi? Menos xixi. Deu pra pegar a ideia? Além disso, a concentração do meu xixi vai ficar maior ou menor? Maior, vai ficar mais concentrado. Porque se eu tô perdendo menos água, fica ligado nisso aí, beleza? Então, questão 1, resposta letra C pra gente. Olha que questão maravilhosa essa aqui. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui. Ai! Foi ou não? Vamos lá. Questão 2, assim. Dentro de cada rim humano, há cerca de um milhão de néfrons, consideradas as principais estruturas filtradoras do sangue do corpo humano. É a unidade funcional, morfo-fisiológica aí, né? Do rim. O esquema abaixo mostra de forma sucinta as principais partes de um néfron. Vamos identificar essas partes aqui? Que é bem legal pra gente. Ó, primeira porção aqui, ó, chamada de cápsula, beleza? Fiz um tracinho aqui, não sei se deu pra você ver, ó, olha aqui, ó, cortei aqui, cápsula. Essa parte aqui interna, o glomérulo renal. Antigamente era chamado de glomérulo de malpiga, agora é glomérulo renal, renal. Era pra eu pegar essa música e botar daqui no final, soltar toda hora aqui, renal, renal. Não é assim? Aí, aí agora, cápsula renal, também antigamente chamada de cápsula de Bowman, beleza? Hoje cápsula renal, renal. E é engraçado que você vai ficar com isso na cabeça, na hora da prova, quando cair, você renal, renal, viu, viu, me ajudou, renal, renal. Não é assim? Aqui agora, ó, essa segunda porção aqui, número 2, a gente sabe que é o túbulo contorcido do proximal, o 3, a alça, que é essa parte todinha aqui, essa curva grandona 3. O 4 aqui seria a túbulo contorcido distal, viu, viu, por que proximal e por que distal? Proximal porque está próximo da cápsula, distal porque está distante. A aula pra gente inteligente é outra coisa. Deixa eu ajeitar só um negócio aqui da luz, pra clarear mais meu rosto. Que isso, olha agora, hum, hum, agora, pô, papai, beleza? Olha aí, então, beleza, é correto afirmar que 1, letra A, 1, ocorre o processo de filtração glomerular, beleza, na cápsula ocorre a filtração glomerular, vamos botar aqui assim porque essa primeira parte está certa, show de bola. Em que moléculas de grande peso molecular se deslocam por difusão, eita, grande peso não, meu povo, grande peso não, apenas moléculas de pequeno porte, pequenas de, é, moléculas de pequeno peso molecular vão atravessar aí, beleza? Ó, água, sais, né, íons, a ureia, amônia, a substância de glicose, pequeno porte, beleza? Por difusão dos capilares sanguíneos para o interior da cápsula renal ou nefrídica, beleza? O resto está tudo certo, o erro aí está no grande peso molecular. B, 2 se desloca, 2 se desloca o filtrado glomerular, beleza? Cuja concentração é superior à concentração da urina que se forma na final do processo. Pode ser? Pode. Por quê? Porque aqui eu ainda vou começar o processo de reabsorção, então eu tenho a minha urina aqui muito mais concentrada do que a poção final, beleza? Aqui a gente vai ter, desculpa, a gente vai ter uma cuja concentração é superior, sim, mais concentrado aqui do que aqui. Agora, olha o que você pode pensar. Eu posso observar que também passou muita água aqui, não é não? Então, eu passei com muita água e aqui a gente já reabsorve, principalmente a nível de 3 aqui e de 4, uma grande reabsorção de água. Então, pensa comigo, se nesta primeira porção tem uma grande quantidade de água, eu teria uma concentração menor de substâncias da minha solução. Mas se a gente pensar a nível de substâncias que chegam, tem glicose para caramba, tem sais para caramba, tem amônia para caramba, tem ureia para caramba. Então, é uma quantidade muito grande, mas também tem muita água. Olha o que você tem que pensar, meu povo. Eu lembro que quando eu falo isso em aula, eu falo assim, são formados por dia aproximadamente 160 litros de filtrado. Isso quer dizer, filtrado glomerular, isso quer dizer que nesta primeira porção aqui, a quantidade de água que passa é muito grande. só que a gente só vai fazer uma média aí de 1 a 2% desse volume filtrado de xixi. Isso quer dizer que a taxa de reabsorção de água e de substâncias no geral como a glicose é altíssima, é altíssima. Deu para entender a parada? Então, a gente aqui vai ter uma menor concentração do que no final por conta da quantidade de água que é reabsorvida. Então, aqui a gente vai ter, obviamente, uma maior concentração no final e não no início. Beleza? E ele diz que no início a concentração é superior. 3, letra C, 3 se desloca o filtrado glomerular que à medida que se desloca pelo restante dos tubos renais vai adquirindo menor quantidade de ureia e ácido úrico. Meu povo, menor quantidade? A ideia é que ela passou do filtrado, vai se manter aquilo ali. Agora, a concentração vai aumentando. Por que? Eu não vou reabsorvendo água? Então, segura essa informação aí, porque eu não estou concordando muito com essa menor quantidade. Beleza? Poderia ter uma menor concentração. Segura essa informação. Letra D, 4 e 5. E no tubo coletor ocorre a ação do hormônio antidiurético, ADH, responsável pelo aumento do processo de reabsorção de água. Eita pílula! Meu povo, vou até apagar aqui para a gente dar um destaque a isso. Quando a gente observa aqui, ele já está dizendo para você aqui, o ADH está aqui, bonitinho. Então, ele já está dizendo para você que ele está atuando nessa porção final, ponto. Beleza? Então, a gente já concorda porque na imagem está dizendo isso, ponto. E ele fala que esse cara é responsável pela reabsorção de água. Também está dizendo aqui, reabsorção de água. Esse hormônio é extremamente importante. Por que, Bilbil? Primeiro, porque ele vai ser o responsável por reabsorver essa água aí. Lembra que eu falei? 160 litros de filtrado são formados por dia. A maior parte dessa água é reabsorvida. E a ação desse hormônio é extremamente importante nisso. Daí a importância de você saber o seguinte. Carência desse hormônio vai gerar uma doença conhecida como diabetes insípido. Por que diabetes insípido? Insípido é falsa, sem gosto. A água encolou, inodora e insípida. Insípida é sem gosto. Ah, Bilbil, quer dizer que a urina desse cara aqui tem carência desse hormônio, ela é sem gosto? É. E você já bebeu? Lógico que não. Eu acredito nos livros. Mas essa relação do sem gosto é por conta da diabetes melito. A diabetes melito, que é a verdadeira, a melito, olha o termo, melito vem de mel, melito, melito, mel de doce. Porque ela é rica em glicose. E essa aqui não tem nada a ver com a glicose. Então, por isso que ela é insípida, sem gosto, sem gosto doce. Beleza isso? Show. E aí, qual o problema? A carência desse hormônio faz com que o indivíduo não reabsorva a água. Se ele não reabsorve a água, entende comigo que ele vai perder mais água no xixi. Então, o xixi desse cara vai sair mais concentrado ou mais diluído? Mais diluído. E se sai mais diluído, o volume é maior ou menor? Muito maior. Pasmem. Indivíduos com essa doença podem chegar a urinar por dia 20 litros de água, de xixi, né? 20 litros por dia. Tem noção? Tem noção disso? Qual é o maior risco que esse cara sofre? Que ele corre, né? O maior risco que ele corre? Desidratação. Daí a importância de um indivíduo que tem uma doença como essa, uma carência desse hormônio, hidratar bastante, beleza? É o mesmo problema da bebida alcoólica. Como assim? O álcool bloqueia a ação desse hormônio. Se o álcool, o cara bebendo cerveja, por exemplo, tá bebendo lá, o volume de cerveja ingerido é muito grande. Ele bebe muita cerveja, né? Vamos pensar assim. E aí bloqueia o ADH. Vai perder muito líquido. É por isso que quem bebe de 5 em 5 minutos, depois que foi a primeira vez no banheiro, de 5 em 5 minutos fica indo. Não é assim? Porque bloqueia o ADH, abre a porteira e vai saindo. Qual é o risco desse cara? Se ele perde muita água, desidratação. Só que como ele tá perdendo um volume muito grande, a eficiência na reabsorção de glicose, de eletrólitos, também diminui. Qual é o problema disso? Um coma alcoólico. Foi ou não? Deu pra entender a parada? Porque o organismo perde tanta glicose, se ele não comer, se ele não se alimentar, que o cérebro vai dizer, e aí meu amigo, a quantidade de glicose que tem aqui é suficiente só pra mim manter. Desliga o resto. Pum, cara. Apaga. Foi ou não? Beleza? Então, a letra D tá bem completinha aí, beleza? Letra E, 5, ocorre a reabsorção passiva de glicose, aminoácidos e sais minerais contidos no interior do filtrado glomerular. Não, não é em 5. Em 5 já é a porção final, basicamente a urina já está formada aqui e a gente vai reabsorver basicamente água aí nessa porção final, beleza? Existe um grupo de proteínas importantes de serem citadas aí, chamadas de aquaporinas, que aumentam aí a permeabilidade de água, né? Pra absorver mais água aí nessa região final. Beleza, meu povo? Show de bola. Tranquilo. Então, resposta letra D. Questãozinha gostosinha, bem maravilhosa. Trabalhamos muita coisa aqui e eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, comenta aí, deixa nos comentários, fala alguma coisa pra gente aí, pra gente trabalhar junto ou manda pra mim lá no deck. Eu não entendi isso aqui e tal, fala comigo pra gente resolver isso junto, beleza? Tranquilo. Questão excelente. Adoro o sistema escritor. Vamos na questão 3, meu povo. Essa questão diz assim, ó. Assinale com V. É verdadeira. Ele fala assim, não, essa afirmação é sobre a função renal e a manutenção, controle hídrico dos seres humanos. Beleza. Vamos lá. Primeira diz assim, ó. O sangue chega ao glomérulo para ser filtrado através da arteríola aferente. Deixa eu voltar nessa imagenzinha aqui. Olha aqui, ó. Quando a gente observa a chegada do sangue, imagina ele chegando por aqui e saindo por aqui, beleza? Saindo aqui, ó. Essa primeira porção aqui é chamada de arteríola aferente. Tudo que chega, chega é aferente. Liga assim comigo, ó. Chega a aferente. Chega a aferente, beleza? Quem chega é a aferente. Nervo aferente chega no sistema nervoso central. Nervo eferente sai do sistema nervoso central. Mesma coisa aqui. Vaso ou capilar aferente chega no glomérulo e o eferente sai. Beleza. Então o eferente seria essa outra porçãozinha aqui. Tudo bem. Vamos lá. Do glomérulo, cadê? Através da arteríola aferente. Então, verdadeiro. Show de bola. Bonitinho pra gente aqui. Tal. A taxa de filtração glomérular é mantida por um mecanismo autorregulatório que contrai as arteríolas aferentes quando a pressão sanguínea diminui. A taxa de filtração glomérular é mantida por um mecanismo autorregulatório que contrai a arteríola aferente quando a pressão sanguínea diminui. Vamos lá. A pressão sanguínea vai diminuir em algumas situações. Quando, por exemplo, a concentração de sódio diminui no sangue ou quando a concentração de potássio aumenta. E esse mecanismo autorregulatório aí não seria autorregulatório no vaso. É um sistema complexo de liberação de hormônios que atua para que ocorra a regulação da pressão. Como é que funciona isso? Quando essa pressão diminui, nesse caso aqui que está falando, e principalmente quando ocorre a perda de sódio no organismo, mas esses são os três fatores. Perda de sódio, diminuição da concentração de sódio, aumento da concentração de potássio no sangue e diminuição da pressão, que isso vai ser acarretado. Libera-se um hormônio chamado de renina pelo rim. E aí o rim, liberando isso, vai converter uma enzima já dentro do sangue, produzida pelo fígado, chamada de angiotensina, angiotensinogênio, em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela vai ser convertida em angiotensina 2 por uma enzima chamada de ECA, chamada de enzima conversora de angiotensina. Beleza? Angiotensina 1 em 2. Essa angiotensina 2 já faz isso, contrai o vaso para aumentar a pressão arterial. Então quando ele diz que é um mecanismo autorregulatório a nível de vaso, da filtração, não. A gente vai ter um mecanismo aí complexo de regulação da pressão arterial. Beleza? Então aqui, falso para a gente. Será que a gente já consegue eliminar aqui alguma coisa? Verdadeiro, verdadeiro, não pode letra A, não pode letra C, não pode D, não pode E. Já sabe que a resposta é letra B. A gente mata questões assim, beleza? Foi? Agora, vamos ver o restante. Letra item 3. A reabsorção de sódio no rim é controlada pelos hormônios aldosterona e angiotensina. Isso aí. Essa via que eu acabei de falar, da angiotensina 2 chegando nela, ela vai lá na suprarenal e vai estimular a liberação da aldosterona. A aldosterona promove a reabsorção de sódio. Então, perfeito aí, verdadeiro. Então esses dois hormônios participando da reabsorção de sódio. Beleza. E no fim, o hormônio antidiurético, ADH, é liberado pela suprarenal. Não, o suprarenal não. Ele é liberado pela neurohipófise, né? A hipófise, a parte posterior dela, neurohipófise. Então, falso aqui. Mas vamos ver o restante. E aumenta a permeabilidade da membrana da célula do glomérulo, beleza? Para absorver a água do glomérulo, não. No final ainda, né? Na porção final ali do néfron, beleza? Então, falso. Então, resposta, letra B. Beleza, meu povo? Show de bola. Quarta questão, fala assim, ó. Portadores da diabetes insípido, falamos dela na questão 2, se eu não me engano, né? Falamos um pouquinho aí do que é insípido. Reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quando os dois tipos de diabetes, melito e insípido. Enquanto que o primeiro tipo está associado a níveis ou a ação da insulina, o segundo está ligado à deficiência desse hormônio. A diabetes insípido é caracterizada por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, na sigla em inglês, ADH, secretado pela neurohipófise que controla a reabsorção de água no tubo de renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico do paciente acometido pela diabetes insípido? Eita, falamos sobre essa questão. Falamos sobre isso, não é não? A gente já vai entender que o principal probleminha aqui é de fato a desidratação. Por que, Bilbil, desidratação? Porque o cara não vai reabsorver água. Beleza? Cuidado, cuidado! A diabetes melito... Melito... Ela está relacionada com o quê? A alta concentração de... Glicose. Não esquece disso. Aí tem a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é carência de insulina e a tipo 2 é carência de receptor. A insípido... Insípido... É porque o indivíduo tem o quê? Baixa produção do hormônio ADH. Não esquece disso. Beleza? São duas coisas distintas. Beleza, meu povo? Show! Então, por hoje... Ei, 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 ei! Tu chegou até aqui e não deu like? Que isso? Dá esse like pra gente aí. Esse trabalhinho que está sendo feito pra você. E eu tenho certeza que você está curtindo. Então, dá esse like. Se inscreve no canal. Compartilha pra todo mundo. Deixa teu comentário. Se tiver dúvida, coloca aqui embaixo. Que a gente vai trabalhar junto depois. Beleza? Tamo junto, galera. E até a próxima. Valeu! E aí E aí